E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hal Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHONOCSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, fazeado, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Estou aqui agora para tentar pegar uma skin específica para sortear para vocês. Vocês sabem que a gente tem sorteios mensais e sorteios diários. É sorteios diários no SESCGO.net, sorteio mensal do SESCGO.net, tudo bonitinho. Só que também tem os do Insane, que é o site parceiro do Saulinho também. A gente vai sortear hoje o sorteio mensal da Butterfly Lory, para quem usou o cupom do Saulão lá no Insane. Só que a gente precisa pegar um outro item para sortear agora em janeiro. Isso aqui foi de dezembro para sortear em janeiro. Eu estava pensando nisso aqui, velho. Me agrada, tá ligado? Me agrada muito. Me agrada muito uma M9 Doppler. Então vamos lá, vamos tentar. Eu tenho R$ 366 aqui. Hoje a gente começou com R$ 2.000. A gente já pegou duas esqueletons e uma talons, mais uma Ursus e uma Handwraps. Então já foi aqui... Passou dos R$ 2.000, já estamos no lucro. Ah, e mais a Butterfly. E mais a Butterfly que a gente ainda não solicitou. Mas ainda tem a Butterfly aqui. Então a gente está no lucro sinistro. Só que ainda tem R$ 300. Lembrando, SESCGO.net, cupom sonho, você ganha 35% de bônus no seu depósito, participa dos sorteios diários e participa do sorteio mensal. Vamos lá, guys. Pô, R$ 20, acho difícil. A gente tem pouca tentativa, mas mesmo assim, vamos tentar buscar esse M9 doble. 1.21% de chance. Será que dá, co? Mas aí mesmo se não pagar ela assim, como eu quero pegar essa skin específica, a gente vende a Butterfly e tenta ela, tá ligado? A gente vende a Butterfly e tenta ela. Mesmo se não der bom, a gente ainda está no lucro de qualquer maneira. Uf, meu Deus do céu. SESCGO.net, cupom sonho. Bora. Vamos querer, velho. Vamos querer. Dá para sonhar. Tem 150 dólar ainda. Pagou! É disso que eu estou falando, velho. É disso que eu estou falando, velho. 20 dólares virou uma M9 Doppler de R$ 1.100, que na Steam vale mais que isso. Claro, a gente gastou mais, né? Foram várias tentativas de 20 dólares, mas acabou que uma das tentativas de 20 dólares virou ela. SESCGO.net, cupom sonho. Ah, que coisa linda, velho. O Kairos tomou um susto. Tomou um susto, está distraído ali, velho. Está ali distraidão. Tomou um sustinho para ficar ligado. Agora é só esperar esse M9 Doppler chegar. E vai ser a skin do sorteio mensal para quem depositar lá no Insane usando o cupom Saulo. E o cupom Saulo 30. Deixou. Se você não conhece o Insane, procura. Vou falar aqui exatamente um vídeo do Insane para você. Aqui, ó. Lucro insano. Quase perdi tudo, mas no final foi surpreendente. Perfeito? Caralho, o editor deu um zoom na sua cara aqui, cara. Ah, deu vários. Aqui está para virar a coisa. E aqui você conhece melhor o Insane Isada, fechou? Você vai lá, dá uma olhada e tal. Chegou. Veio Factory New. Fez de 3. Coisa linda. Vale a bagatela de... 6.557 reais. E vamos ver ela aqui no jogo agora. É disso que eu estou falando, irmão. É disso que eu estou falando. É muito parecida com a Safira. Olha só a minha carambi de Safira. Tom do azul está muito parecido. Eu acho que vai acontecer alguma correção na Safira. Vamos deixar a Safira mais puxada para o roxo. Minha opinião, acho que vai acontecer isso. O tom está muito parecido. Float 0.03. E essa é a faca que será de um de vocês neste mês de janeiro. Vamos equipar ela aqui de TR e vamos dar uma olhadinha aqui dentro do jogo. Ah, nossa. Até a galinha parou para olhar a faca, irmão. Até a galinha. Quer dar uma olhadinha na faca aqui, galinha? Quer dar uma olhadinha nela? Quer? Então morre. Está lá, velho. Está lá. Olha só que linda essa faca, irmão. Olha só que linda essa faca, irmão. Olha. Nossa senhora. Eu sou suspeito para falar que eu amo Doppler e eu amo M9. Então, para mim, eu vou usar a M9 de vocês de vez em quando durante esse mês, tá? Pô, é muito bonita, velho. Combando com a Gangner aqui, ó. Dá o tiro e puxa. Nossa. Na moral, quem ganhar isso aqui está enjoado demais, irmão. É louco. Olha só, o tom do azul da Cobaltis Cruz é um tom que fica com uma harmonia melhor com o tom da Doppler Phase 3, Phase 4. Aí puxa aqui a Gangnerzinha. Puxa a M9. Ah, eu vou usar a faca de vocês, irmão. Não quero nem saber. Vou e vou mesmo. Olha aqui, ó. Ela está querendo olhar também para a faca, ó. Não foge, não. Ela viu o que nós fez com a amiga dela. Volta aqui. Volta aqui, galinha. Olha aqui, ó. Está olhando a faquinha, ó. Bonita, né? Bonita, né? Bonita, né? Não, eu vou deixar você viva. Eu vou deixar você viva. Ah, tu está pedindo. Ó, ela está vindo, irmão. Ela está vindo, irmão. Então, eu vou deixar a galinha viva. Eu vou deixar... Vou porra nenhuma. Toma, Alê. Guys, sgol.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. 20 dólares no aprimoramento. Um dos, né? A gente fez vários aprimoramentos de 20 dólares. Mas com 20 dólares, ganhamos essa M9 de 6.500 reais, que vai ser sorteio para vocês. Ai, que coisa linda, velho. Sgol.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meuzinho. É nóis. 6.500 reais, pra vida de chefe. Aproveitando a melhor fase. Está chovando, meu beleza. Sou mandado a patilar que o pé. Chega cedo e embora, tá dito pra fazer sexo. Vai.